Queremos um partido forte, robusto e ágil para fazer o combate político no país, porque aquilo que de facto irrita António Costa são as nossas ideias, são as nossas propostas, é a nossa capacidade de desafiar, a nossa capacidade de fazer oposição inteligente e muitas vezes, como tem acontecido nos últimos tempos em vários temas, como por exemplo a TAP, de liderar a oposição e é isso que queremos fazer. Nós queremos liderar a oposição, queremos que António Costa continue a estar muito irritado com a iniciativa liberal. Para isso, precisamos de um partido internamente muito forte também.